Então agora que a gente entendeu na prática como funciona aqui a questão do SQL Injection, nós vamos ver agora como que protege o SQL Injection utilizando a classe de PDO, a interface de PDO. Então vamos lá. Eu vou duplicar esse arquivo aqui, vou dar um Ctrl Shift S, no meu caso Command Shift S, vou salvar ele como SQL Injection, underscore, fix it. Beleza. A action desse formulário aqui agora eu vou mandar para o nosso fix it. Vamos submeter ele. Ok. Esse SQL Injection eu vou deixar ele aqui como exemplo. E o que que muda agora? Ao que ao invés de passar o email dessa forma aqui, eu vou passar assim dois pontos. Passo dois pontos. Email. E aqui no password eu passo, por exemplo, dois pontos. Password. Lembra que isso é uma das formas de utilizar o PDO, eu poderia simplesmente passar assim também. Seria válido. Só que passando aqui um parâmetro nomeado fica melhor. Agora, em vez de fazer aqui um carry, nós vamos fazer um prepare. Então agora eu faço assim, ó. A gente botou a nossa carry. Eu posso até fazê-la aqui direto. Não ter que criar uma variável nem nada assim, ficar mais enxuto. Então agora eu faço assim, ó. Eu pego o nosso com. Fazer aqui a nossa carry. Ok. Eu pego o nosso com. Eu faço um prepare. Ou seja, prepara essa carry. Prepare. Passa ela aqui a nossa carry. E agora eu pego o nosso carry, que é a variável que eu criei ali que preparou a carry. E a gente faz um bind param. Aí tem um bind param, tem um bind valid, tanto faz. Onde eu falo assim, onde está esses dois pontos e meio, que foi o que a gente colocou aqui, ó. Dois pontos e meio, identificador. Coloca esse meio daqui. Onde está o password, coloco esse password daqui. Eu ainda posso, inclusive aqui, ó, definir o tipo. Então eu posso fazer um pdo, lá comparando o tipo string. Ajuda ainda mais. Aqui a mesma coisa. Depois eu faço um execute. Então apenas isso. E o restante não muda nada. Só que aqui eu faço um carry. Carry. RowContent. Beleza? Então basicamente a gente faz a substituição. Então se eu volto aqui agora. Aquele login que estava passando. Deixa eu atualizar aqui, ó. Vou tentar fazer uma SQL injection nele. Veja que não vai passar. Coloco uma senha qualquer aqui, ó. Login falhou. Então veja que já protegeu. E agora se eu coloco um login correto. Com a senha correta. Ele passou. Então veja que simplesmente. Fazendo esse bind parâmetro. Que é uma das estratégias. Podia utilizar o bind valid. Tem outras estratégias também. Já resolveu. Eu também poderia combinar aqui, ó. A higienização dessas variáveis. A gente tem o filter var ali do PHP. Tem outras técnicas também. Que você pode higienizar essas variáveis aqui, ó. Algo importante também que você pode utilizar. Por exemplo. Olhando para o mundo de frameworks. Depois eu vou falar mais sobre isso. Quando você utiliza um framework. Todas essas exições. Elas são encapsuladas. Então, por exemplo. O próprio Larvel. Que é o framework que eu mais utilizo. Ele joga todas as exições para dentro de uma class request. E ali dentro ele centraliza tudo isso. Então ali ele consegue higienizar. Ele consegue remover coisas. O que te dá um nível de segurança muito grande. Então assim. Para quem ainda tem resistência. Em pleno século XXI. De utilizar um framework. Faz total sentido. Porque um framework. A gente entrega isso aqui de graça. Então você tem que se esforçar muito. Para conseguir cair num ataque. Por exemplo. De Scalinger. Utilizando um framework de ponta. Porque todo o framework de ponta. No caso do Larvel. Ele te entrega tudo isso. E muito mais. De graça. Então é isso aí. Bora continuar.